Olá pessoal, Thiago Carneiro na área, tamo junto! Hoje a nossa aula é matemática aplicada, hein? A gente vai aplicar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum em criptografia. Vocês querem aprender a criptografar? A transformar uma palavra em um código secreto? Então gente, não saia daí, fique comigo que após a vinheta você vai conhecer a aplicação desses dois operadores bastante importantes na matemática. Então vamos para a vinheta! Olá gente, estamos de volta. Gente, eu venho falando nos vídeos anteriores que vamos estudar a matemática aplicada, A minha, meu canal, ele não vai ficar só baseado naquelas teorias que você já conhece da matemática. Vamos aplicar todas essas teorias que você conhece de nível fundamental e nível médio e vamos aplicar no cotidiano. Vamos ver justamente a aplicabilidade delas. Vocês vão entender que a matemática não é só uma disciplina abstrata. Ela está viva, ela é concreta, ela está viva, palpável, está aí em toda parte. Certo? Então vocês vão aprender hoje a criptografar. Vocês vão ver um método de criptografia utilizado em 1977, que é a criptografia RSA. Que é uma criptografia que você pega uma palavra, transforma em um código secreto por números primos. E esses operadores que transformam essa palavra através de uma codificação em números primos se chama o MDC e MMC. Entendeu, gente? Então, através do MDC e MMC, a gente vai codificar, ou seja, criptografar um texto, uma palavra. Na verdade, hoje eu vou aplicar isso, vou te ensinar como é que faz essa criptografia e vocês vão observar como é um método bastante interessante. Na verdade, eu não vou pegar um texto e vou criptografar. Vou criptografar uma palavra, né? Porque um texto já é mais complicado. Mas o que eu quero mostrar para você é a ideia de que a matemática está viva. Ela está no mundo real. Ela é aplicável. Certo? Então, gente, vamos falar de MMC e MDC aplicada à criptografia. Ok? Então, gente, vamos para a aula e fique ligado! Bom, pessoal. A nossa mais uma aula. Essa aula aqui vai ser a matemática do ensino fundamental. Vamos ver MMC e MDC, né? Só que o MMC e o MDC, que a gente vai ver aqui, é aplicado. Hoje a nossa aula é uma aula de matemática aplicada, né? Porque eu estava olhando, tive uma ideia de todas as aulas minhas agora, eu fazer uma matemática aplicada, né? Porque fica muito maçante, muito simplista, fica muito abstrato se eu for realmente aplicar um assunto como esse aqui e não mostrar aplicabilidade. Porque tem, existe aplicabilidade. E isso que eu vou fazer é para facilitar o entendimento de cada um de vocês que estiver assistindo meu vídeo aqui, né? Para você justamente olhar a matemática com um olhar diferente de que muitos anos ela foi tida como uma disciplina onde não utiliza em lugar nenhum. Não tem aplicabilidade. É uma disciplina que não existe aplicabilidade. E é o que ela mais tem. Então, nós vamos falar hoje em criptografia. Vamos dar o assunto de MDC e de MMC. MMC, mínimo múltiplo comum. E MDC, vamos ver daqui a pouco, máximo divisor comum. E vamos ver essas duas teorias aqui aplicadas à criptografia. É claro que a criptografia de hoje em dia é uma criptografia mais sofisticada, né? Mais complexa. E a criptografia que a gente vai ver hoje é uma criptografia por números primos. Ou seja, você quer criar um código de uma palavra, de um texto, você vai transformar esse texto, essa palavra, em números primos. E você vai fazer isso através do MMC e MDC, né? Então, esse tipo de criptografia é chamado de criptografia... Essa criptografia, ela é chamada de criptografia RSA, né? Ou seja, RSA. Ela foi criada em 1977 por Rivers, Shemings e Adleman. Três aí caras fora de sério que realmente conseguiram transformar cada palavra, texto, né? Em números primos, em fatores primos. Que é o que a gente viu já de fatoração. Já vimos fatoração, já vimos números primos. Vamos ver agora, justamente, múltiplo mínimo com MMC e MDC, né? Que os números primos também é a... Ou seja, através desse MDC e MMC, a gente transforma cada número em números primos, né? Ou seja, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, a gente vai transformar ele em fatores primos também, né? Através, vai ter um número em que ele vai aparecer como representação de fatores primos. Então, gente, na verdade, é o seguinte. Vamos começar com a teoria de MMC, de como ela é feita. O que é um mínimo múltiplo? O que, na verdade, você entende por múltiplo de um número? Vamos supor, se eu tenho aqui 5, certo? Eu quero saber o múltiplo de 5. Eu quero saber quem são os múltiplos de 5. Bom, os múltiplos de 5, a gente vai fazer como? 5 vezes... A gente vai recorrer à tabuada, né, gente? E a gente vai ver o seguinte. 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5. Então, os múltiplos... Eu tenho 5. 5 vezes 2, 10. Esses são os múltiplos de 5. 10. 5 vezes 3 dá... 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Ó, aqui são os múltiplos de 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Ó, esses aqui são os múltiplos, gente, de 5. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 9, 45. Não é isso? E 5 vezes 10 dá quanto? 50. É claro que por aí vai. 5 vezes 11, 5 vezes 12. E aí vai sucessivamente para entender o infinito, né? Então, aqui é o conjunto dos meus múltiplos de 5. Certo, gente? Então, todos aqui são todos os meus múltiplos de 5. Né? A mesma coisa, o múltiplo de 2. Quem são os múltiplos de 2? O que se tem de múltiplo de 2? Se você for recorrer na tabuada, vai ser todo o número, ou seja, você vai multiplicar por um número, ou seja, você vai multiplicar o 2, certo? Por todos os números naturais, ou seja, do 1 até o infinito. Então, vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, não é isso? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, não é isso? 2 vezes 6, 12. Aqui são os múltiplos de 2. 2 vezes 7, 14. 14. 2 vezes 8, 16. Eu tenho 16 aqui, gente. 16. 2 vezes 9, 18. Ó, eu tenho 18 aqui, certo? Né? 2 vezes 10, 20. Então, aqui, aí, claro que aqui vai continuar, né, gente? Vai continuar. Então, aqui, gente, eu tenho os múltiplos de 2. Então, o múltiplo é todo o número que você pega, no caso, ele mesmo, né? E você vai fazer o quê? Ó, olha só que coisa. Você vai pegar ele mesmo e vai somar, ou seja, vou pegar o primeiro número e vai somar, né? 5 mais 5, 10. Aí, você vem 10 mais 5. Você vai sempre somar mais 5. Mais 5, 15. 15 mais 5 dá quanto? Então, eu tenho um fator 5. 20 mais 5, ó. Mais 5. Isso é o múltiplo, né? 25 mais 5 vai somar o... Ou seja, você vai sempre somar um número sucessor a ele. Você vai sempre somar um número a ele mesmo, ao próprio 5. Então, você vai pegar 5 mais 5, 10. Depois, o sucessor de 5 vai ser mais 5. Vai ser quem? Mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35, não é isso? 35 mais 5, 40, não é isso? Aqui, mais 5. 40 mais 5, né? 45. 45 mais 5, 50, né, gente? E aí, vai, continua. E aqui são os múltiplos de 5, certo? Então, a anotação que a gente vai apresentar, o MMC, porque quando fala de MMC, a gente está comparando os múltiplos de dois números, de dois ou mais números. Então, eu tenho um múltiplo só de dois. Quando a gente fala de MMC, mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo entre dois números. Então, isso significa o que é MMC? MMC é justamente o que é? MMC é o menor múltiplo entre dois números, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre os dois números. Se eu digo o que aqui, eu quero saber, a anotação vai ser assim, ó, o MMC, o menor múltiplo, mínimo múltiplo comum entre dois e quatro, que a anotação vai se representar assim. Eu vou ver o que é. Quem é o MMC entre dois e quatro? Como é que a gente descobre quem é o MMC? O MMC entre dois e quatro, que é o menor múltiplo entre dois e quatro, se você for observar, vai ser o dois, né, gente? Vai ser o dois. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, por quê? O menor múltiplo entre dois e quatro vai ser o dois, né? Não é isso? Então, a gente vê como, ó, eu tenho aqui, como é que a gente vê? Eu tenho aqui, ó, vamos primeiro fazer o múltiplo de dois, o múltiplo de dois já está aqui, vamos ver quem é o múltiplo de quatro. O que é o múltiplo de quatro, gente? Vamos descobrir o que é o múltiplo de quatro. O múltiplo de quatro é quatro, ele sempre começa com ele mesmo, quatro, quatro mais quatro, oito, que a gente vai sempre somar com ele mesmo, né? Oito mais quatro, doze, né? Oito mais quatro, doze. Doze mais quatro, dá dezesseis, né, gente? Na verdade, o menor múltiplo não é dois, não é quatro, viu, gente? Desculpe. Me desculpe, me perdoe, viu? Ó, na verdade, o menor múltiplo de dois e quatro é o próprio quatro, certo, gente? Aí, isso aqui tem uma propriedade aqui que a gente vai ver também quando você tem dois números, né? Que um número, ele, quando um número, ele é múltiplo um do outro. A gente vai ver isso aí, né? Quando é divisor um do outro. Então, assim, ó, eu tenho quatro, oito, doze, dezesseis. A gente já sabe que o menor múltiplo entre quatro e dois vai ser quem? Ó, aqui a gente dá para ver. Eu tenho quatro e dois. Qual o menor múltiplo de quatro e dois? Vai ser aqui, ó. Eu tenho quatro aqui e tenho o quê? E quatro aqui, ó. O menor múltiplo comum entre eles dois, ó. O mínimo múltiplo comum entre eles dois vai ser o quatro, né? Por quê? Porque eu tenho o menor aqui, que é quatro aqui, e eu tenho aqui, quatro aqui. Eu tenho quatro aqui e tenho quatro aqui. Aí, oito também, eu tenho oito aqui menor, mas ele está pedindo o menor, entendeu? Eu tenho outros múltiplos comuns entre eles dois? Tenho, mas ele está pedindo o mínimo, que é o MMC. O MMC é o quê? Mínimo, né? Múltiplo comum, eu tenho vários. Múltiplo comum entre dois e quatro, eu tenho vários. Mas, o que é o mínimo? O mínimo, o último mínimo é o quatro, ó. Você vê que o quatro, ele começa, o múltiplo do quatro começa com quatro. E o dois, ó. Então, a interseção entre dois e quatro, ó. Ou seja, é o menor número, né? Múltiplo entre os dois, né? O menor múltiplo é comum entre eles, né? Beleza. É a mesma coisa se eu tenho o seguinte. Quem é o menor múltiplo do MMC, certo? De dois e três? Lembre-se que dois e três, gente, certo? Eles são dois números primos, ó. Né? São dois números primos. Quem é o menor múltiplo de dois e três? Vamos fazer aqui dois, até aqui. Vamos fazer o múltiplo de três. Vamos lá. Quem é o múltiplo de três aqui? Me diga aí. Quem é o múltiplo de três? Vai ser ele mesmo, três, né? Três mais três vai ser o quê? Seis, né? Seis mais três, nove. E isso, ó. Você sempre vai somando com ele mesmo. Nove mais três dá doze, né? Não é isso? Doze mais três dá quinze. Pronto. Aqui já dá para ver que é o MMC. Que é o MMC de dois e três, ó. É o menor múltiplo entre dois e três. Vai ser quem, ó? Olha aqui, ó. Seis, não é isso? A gente tem o seis aqui e tem, ó, seis aqui. Porque três, ele não está contido aqui, né? Então, o menor múltiplo entre eles dois vai ser quem? Vai ser o menor, vai ser seis e vai ser seis aqui, ó. Porque quatro também não está contido aqui. Entendeu, gente? Então, o MMC de dois e três é seis, não é isso? Então, vamos agora ver uma forma mais fácil e mais tranquila para poder você verificar o MMC. Certo? Vamos lá. Vai ser pelo método, a forma mais fácil, da decomposição simultânea em fatores primos. Certo? Então, esse aqui é o método mais fácil, mais tranquilo para você verificar o mínimo múltiplo comum entre dois números. Um exemplo. Se eu tenho aqui, eu quero saber que é o mínimo múltiplo comum entre dez e dois. Como é que a gente faz isso? O método da decomposição aqui, gente, é o quê? A gente vai fatorar, ou seja, ao mesmo tempo, o dez e o dois. O método da decomposição simultânea em fatores primos, você vai decompor esses dois números ao mesmo tempo em fatores primos. Então, como é que a gente faz aqui? Dez, né? E quando a gente fatorava, na fatoração fatorava um número composto, a gente vai fatorar agora os dois ao mesmo tempo. Então, como é que se fatora aqui? Como é que se fatora? Como é que a forma de fatoração aqui, que é a forma mais tranquila? Como é? Vai ser por dois. Dez dividido por dois dá o quê? Dez dividido por dois dá um. Agora vai ser o quê? É por dois? Não, é por cinco agora, por ele mesmo, né? Cinco por cinco dá um, né? Isso e aqui já é um. Então, aqui você vê o quê? Entre dez eu tenho duas, né? Vezes cinco, ou seja, os fatores primos, fizemos a decomposição, transformamos em fatores primos. Só que o que a gente transformou em fator primo? O menor múltiplo comum entre eles. Dois vezes cinco vai ser dez. Então, o MMC entre dez e dois vai ser dez, certo? Então, o menor múltiplo de dez, o mínimo múltiplo comum entre dez e dois é quem? É dez, certo? Então, é isso aí, gente. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos dar mais um exemplo aqui. Eu tenho agora o MMC, eu quero o MMC aqui, né? Eu quero o MMC de, vamos botar aqui, seis e oito. Pronto, vamos botar seis e oito. Eu quero o MMC de seis e oito. Quem é o MMC de seis e oito? Vamos fazer a fatoração, a decomposição, né? Ao mesmo tempo de seis aqui e oito, certo? Vamos fazer aqui, ó. Vai ser quanto? Vai ser por dois. Seja por dois, dá quanto? Três. Oito dividido por dois, dá quatro, né? Então, agora vai ser por dois também, porque o quatro aqui é divisível por dois. Então, aqui repete três. Quatro dividido por dois, dá dois. Vai ser por dois de novo. Ó, dois dividido por dois, repete três aqui. Dois dividido por dois, dá um. Então, agora vai ser o quê? Por três. Três dividido por três, um, certo? Então, aqui, ó, fizemos a decomposição de fatores primos. Dois vezes dois, vezes dois, vezes três. E isso aqui, esse número aqui, decomposto de fatores primos, ele vai representar o mínimo múltiplo comum entre seis e oito. Ó, dois ao cubo aqui é oito. Dois vezes dois, quatro, vezes dois, oito. Oito vezes três, dá quanto? Vinte e quatro. Então, a gente tem o quê? Que o mínimo múltiplo comum entre seis e oito vai ser quem? Vai ser vinte e quatro. Certo, gente? Vai ser vinte e quatro. Então, gente, isso aí a gente viu agora, justamente, o método de achar o mínimo múltiplo comum entre dois números, né? Ou mais números, pelo método da decomposição simultânea em fatores primos, certo? Vamos agora ver as propriedades do MMC, né? Temos as propriedades do MMC. Então, a gente tem três propriedades aqui do MMC, que justamente vai facilitar a nossa conta, sem precisar, às vezes, a gente fatorar, a gente fazer essa fatoração. Às vezes, a gente, seguindo a propriedade, não precisa nem fatorar, né? Porque é só seguir a propriedade. A primeira propriedade aqui é essa aqui. A gente tem o seguinte, ó, o MMC, entre dois ou mais números primos, será sempre igual ao produto entre eles. Então, a gente vai botar aqui, vamos numerar aqui, ó, a primeira propriedade aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu quero saber o MMC entre dois números primos. Ele diz que o MMC, né, entre dois ou mais números primos, será sempre igual ao produto entre eles. Então, o MMC, vamos pôr de dois e cinco, dois números primos, certo? Ele diz que vai ser o produto entre eles, vai ser duas vezes cinco. Então, ele diz que o MMC entre dois e cinco vai ser quem? Dez. Então, vamos fatorar para ver se é verdade isso? Ó, dois e cinco, vamos fatorar. Por dois. Dois por dois dá um. Então, vai ser o que agora? Baixo cinco. Vai ser agora o quê? Por cinco. Segundo por cinco dá um. Ó, justamente, gente, ó, duas vezes cinco, ó, vai ser o produto entre eles, justamente, tá até certo. Então, o MMC é dez, ó. Então, o MMC, que ele diz na primeira propriedade, entre dois ou mais números primos, né, números primos, não esqueça de destacar aqui, será sempre igual ao produto entre eles. Então, não precisa recorrer mais à fatoração. Então, se você seguir essa propriedade aqui, você vê que o MMC entre dois números primos, é só você multiplicar os dois números, que aí você vai achar o mínimo múltiplo comum entre os dois, né? Vamos para a segunda propriedade. Vamos numerar aqui a segunda propriedade aqui, certo? Dados dois números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior deles, ó. Se lembra que a gente viu o MMC aqui de dois e quatro, que deu justamente o quatro? Então, é essa propriedade aqui que a gente pode seguir, ó. Qual o MMC entre dois e quatro? Por quê, ó? Dados dois números em que o maior é múltiplo dos outros, né? Dados dois números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior deles. Então, aqui, ó. O quatro, ele é múltiplo de dois. E quatro é maior do que dois, não é isso? Então, o MMC deles vai ser quem? O MMC entre dois e quatro vai ser o próprio quatro. Por quê? O MMC entre um número, entre um múltiplo do outro e o outro é maior do que o outro. Então, o MMC vai ser o maior entre eles. Vamos ver se é verdade aqui? Aqui, ó. Vamos fatorar dois e quatro. Pelo menos da decomposição. Isso é por dois. Quatro por dois dá dois. Dois por dois dá um. Não é isso? Pronto. Ó, duas vezes duas, ó. Dá quatro. Então, o MMC entre eles é quatro, gente, ó. Justamente. Então, quando for fazer, ver justamente dois números, um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o maior deles. Então, eu vou numerar aqui a terceira propriedade. Se dois números for multiplicado por um fator K, o MMC entre eles será também multiplicado pelo fator K. O que significa isso? Então, se eu tenho um MMC, certo? De, vamos dizer aqui, um MMC de três e quatro. Ele disse o seguinte. O MMC de três e quatro vai ser quem? O MMC de três e quatro. Eu tenho, vamos fatorar aqui. Três e quatro. Qual o MMC de três e quatro? Vai ser? Acho que vai ser doze, né, gente? Três por três vai ser um, né? Vai abaixo quatro. Vai ser por dois, né? Não é isso? Quatro por quatro dá dois, ó. Baixo um, vai ser dois de novo, né? Dois por dois dá um, ó. Dois por dois, quatro. Quatro, quatro vezes três, doze. Então, é justamente o que eu falei. Então, aqui, ó. O MMC entre três e quatro vai ser doze. Certo? Agora, ele disse o seguinte. Se dois números forem multiplicados por um fator K, o MMC entre eles também será multiplicado por um fator K. Então, se eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar, vamos supor, por dois. Esse aqui também eu vou multiplicar por dois. Ou seja, você tem que multiplicar os números iguais, viu, gente? Por um fator K igual. Então, K igual a dois vai ser três vezes duas e vai multiplicar por dois. Então, esse aqui também vai multiplicar por dois, ó. Eu vou multiplicar esse aqui também por dois. Então, o MMC aqui, ó. Certo? Eu vou botar aqui do lado. O MMC aqui, como ele diz na propriedade, vai ser quem? Desculpe. O MMC. O MMC aqui, ó. Vai ser duas vezes três, seis. Duas vezes quatro, oito. Né? E duas vezes doze dá vinte e quatro. Então, é justamente isso que ele falou aí. Então, se dois números for multiplicado por um fator K, que é justamente esse meu dois aqui, fator K, o MMC entre eles também será multiplicado por fator K. Então, o MMC aqui também será multiplicado por fator K. Então, o MMC de três e quatro, que é igual a doze, você multiplicando por dois vai virar o MMC de seis e oito, que é igual a vinte e quatro. Ou seja, a questão de proporção, né? É a questão de você multiplicar pelo fator K, né? Pronto. Vamos agora, gente. Certo? Visto o mínimo múltiplo comum, que é justamente um assunto bastante tranquilo e muito... E é um assunto muito curto, né? A gente vai ver agora o máximo divisor comum. Vamos ver agora o MDC, né? O máximo divisor comum você também vai fazer pelo método da decomposição simultânea. Só que é um pouco diferente do MMC, né? O MMC você acha o número através da multiplicação dos fatores primos, que você vai achar o número comum, ou seja, que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Por isso, no MDC você vai achar o máximo divisor comum. Você vai ter um número que vai ser o maior número divisor entre dois números. Ou seja, um maior número divisor comum entre os dois números. Então, ele vai ser um divisor comum entre os dois números. Então, cada número ele vai dividir. Esse divisor vai pertencer aos dois números, né? Mas ele vai saber o quê? O máximo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente na aula para a sala já falamos de quantidade de divisores e falamos também de quais são os divisores de um número, né? Então, a gente vai saber o seguinte, ó. Quem são os divisores? Vamos dar um exemplo aqui. Quem são os divisores de... Vamos dizer aqui, os divisores de 18. Quem são os divisores de 18? No MMC você multiplicava, né? Então, no MDC o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, gente, vai fazer o seguinte, ó. Quem são os divisores de 18? A gente viu na aula passada que o 1, ele é divisor de qualquer número. Então, vai ser quem, ó. Para você saber o divisor de 18, basta você justamente fazer o quê, gente? Você vai fatorar o 18 e depois você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, né? Isso como a gente viu na aula passada, que a gente viu o seguinte, ó. Para a gente achar quais são os divisores de um número, a gente primeiro fatora, né? Vamos fatorar por 2, vai dar o quê? 9, né? 9 agora vai ser o quê? Por 3, vai ser 3. E por 3, vai ser 1. Fatora, ou seja, vai transformar, vai decompor em fatores primos aqui, né? Então, o que acontece? O que você vai fazer agora? Você vai montar a tabela dos divisores para ver quem são os divisores, né? Essa, a quantidade, a quantidade dos fatores primos aqui é para você achar a quantidade de divisores, né? Você achar, vai ver aqui quais são. A quantidade de divisores vai ser aqui, vai ser, ó. E vai ter 2 vezes 3 ao quadrado, né? Então, aqui, quantos divisores são aqui? Então, são assim, ó. A gente vai pegar a potência de cada um. Isso é adicionar mais 1, né? Aqui é 1, 1 mais 1 vai ser o quê? 2. E aqui é 2. 2 mais 1, 3. Então, eu vou ter o quê? 6 divisores. 2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 divisores. Então, vamos ver quais são esses divisores? Vai ser o quê, ó? O 1, ele vai divisor de qualquer número. Então, você vai fazer, ó. Vai pegar os fatores aqui, primos, e vai multiplicar pela sequência aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Então, pronto. Eu já tenho 2 divisores de 18. Então, eu tenho, ó. 2 vezes 1, 2. Né? Bom, agora por embaixo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Vamos por embaixo. 3 vezes 1, 3 já está aqui. 3 vezes 2, 6 daqui aqui. 3 vezes 3... Desculpa. 3 vezes 2, 6 já está aqui. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 18. Não é isso? Pronto. Aqui são os divisores de 18, né, gente? Quem é? É 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Não é isso? É ele mesmo, né? É um número composto. Ele, além de dividir por 1 e por ele mesmo, ele tem outros divisores também, né? Então, isso aqui são os divisores de 18. Agora, vamos lá. Vamos ver quem são os divisores agora de... É, vamos botar um número menor aqui de 20. Pronto. Vamos ver o que são os divisores de 20. É a mesma coisa. Os divisores de 20, ó. Os divisores de 20, vamos fazer aqui, ó. 20, certo? Vamos fatorar 20. Vamos fatorar. Vai ser o quê? Por 2. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. 10 por 2 vai dar quanto? 5. Vai ser por 5. Por 5, 1. Então, vamos agora, ó. Quantos divisores tem? Eu tenho aqui, ó. 2 vezes 2, né? Eu tenho aqui... É, vai ser aqui... Eu vou ter aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 5, né? Fatores primos. Então, eu vou pegar a potência aqui e adicionar mais 1. 2 mais 1, 3. E a potência aqui é 1 mais 1, 2. Eu também tenho 6 divisores. Vimos isso nas aulas passadas, né? Então, vamos agora ver quais são esses divisores, né? Quais são esses divisores? Então, o 1 sempre vai ser divisor de qualquer número. Então, vamos pegar os fatores primos agora e multiplicar. 2 vezes 1, 2. Agora, o de baixo. 2 vezes 1, 2 já está aqui. 2 vezes 2, 4. Agora, o de baixo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Não é assim? E se fosse 4, 20. Ele mesmo. Então, quem são os divisores de 20? Vai ser 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ele mesmo, certo? Então, gente, ó. Ele quer saber o máximo divisor comum entre 18 e 20. Então, como é que a notação matemática vai ser o MDC de quem? De 18. A notação matemática de 18 e 20. Certo? O MDC de 18 e 20. Vai ser quem? Qual é o máximo divisor comum entre 18 e 20? Ó, ou seja, qual é a interseção, né? Qual o número, ou seja, maior, que intercede o maior número que está nesse conjunto e que está nesse conjunto ao mesmo tempo? Qual é o maior número que está nesse conjunto e nesse conjunto? Vai ser quem, gente? Ó, o 2, ele está nesse, mas ele não é o maior. O 3 não está. O 6 também não está, né? O 9, ele não pertence aqui, né? O 18 não pertence, então, ó, gente, ó. O maior divisor comum entre esses dois aqui vai ser justamente, gente, ó, o 2, né? Vai ser justamente o 2, né? Vai ser justamente o 2, ó. Não é isso? Porque, ó, o 1, ele é divisor de qualquer número, mas ele é o menor. O 3, ó, está aqui, não está contido aqui, né? Não pertence a esse conjunto. O 6 está aqui, mas também não pertence aqui. O 9 está aqui, não pertence. O 18 está aqui, também não pertence. Então, o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor que tem nesse conjunto aqui, tem aqui, vai ser o 2, né? Isso, então, o máximo divisor comum de 18 e 20 vai ser o 2, né? Então, o 2, ele é divisor comum de 18 e 20, né? Ok, gente? Bom, vamos agora falar sobre algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides é uma outra forma de você achar o MDC, de você achar o máximo divisor comum entre dois números. E a outra forma de você achar o MDC é através do algoritmo de Euclides, ou seja, ou método da divisões sucessivas também. O algoritmo de Euclides também, o algoritmo de Euclides também pode ser chamado de método, né? Da divisão sucessiva. Você divide sucessivamente. Então, na verdade, é o seguinte, quando eu quiser saber o MDC, certo? Primeiro, gente, eu vou dizer, vamos aqui, vamos voltar para saber qual é o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides, gente, é o seguinte, ele diz que o meu dividendo, que é o meu número, né? Ele vai ser decomposto em que o meu dividendo vai ser a multiplicação do meu quociente multiplicado pelo meu divisor, que é o meu Dzinho, que eu vou chamar, somado mais o resto. Isso aqui é o algoritmo de Euclides, gente, ó, é o algoritmo de Euclides, certo? Então, a minha divisão pode representar dessa forma, pode decompor dessa forma também, certo? Pode decompor dessa forma também, ok? Aqui é o resto. Aqui é o quociente. Aqui é o divisor, né? É o quociente, que é o quê, né? Quociente. Aqui é o divisor e aqui é o resto, né? E aqui é o quê? É o número, né? O dividendo é o número. Então, esse número pode ser representado dessa forma aqui também. Então, como é que a gente vai fazer para achar o MDC? Vamos supor, eu quero saber o MDC, certo? Vamos ver, o MDC entre... 32, vamos lá, 32 e 16. Quero saber o que é o MDC de 32 e 16. Isso aqui é fácil demais, né, gente? Mas vamos aplicar o algoritmo de Euclides para a gente ver. Vamos aplicar o algoritmo de Euclides. Como é que a gente aplica? Eu vou pegar 32 aqui, gente, 32 e vou dividir por 16, certo? Então, 32 dividido por 16 dá quanto? Dá 2, né? Não é isso, gente? Porque 2 vezes 16 dá 32. 32 para 32 dá o quê? Dá zero. Como é que a gente vai dividir de novo? Não. O resto deu zero. Então, significa, gente, que o MDC, o maior divisor de entre 16 e 32 vai ser 16, né? Porque, então, o que é que acontece? O MDC de 32 e 16 vai ser quem? Qual o máximo divisor comum entre eles dois vai ser quem? Vai ser 16, né, gente? Porque 16 dividido por 32 vai ser até 2. Ou seja, como é que a gente representa isso pelo método de Euclides? Pelo método de Euclides, a gente representa o seguinte, ó, que o meu 32 vai ser igual a 2, ou seja, o quociente multiplicado pelo divisor, que é 16, mais o resto. O resto aqui, gente, é zero, né? Então, justamente isso aqui é a definição de algoritmo de Euclides, né? Então, aqui é o algoritmo de Euclides, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, certo? Porque aqui é o método do algoritmo de Euclides. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu quero saber o MDC, certo, gente? O MDC entre 12 e 20. Vou botar aqui 12 e 20. Vamos lá aqui, o MDC entre 12 e 20, certo? Então, o MDC entre 12 e 20. Eu vou pegar o quê pelo método de Euclides? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou botar aqui ao contrário. Vou botar o MDC aqui até 12 e 20. Eu vou botar aqui ao contrário. Vou botar aqui 20 e 12. Pronto, tá bom. É a mesma coisa, né? 20 e 12. Vamos pegar aqui, ó, 20 e 12. Vamos pegar 20, certo, gente? E vamos dividir por 12. Não vai dar um número exato, mas vai ter um resto, não é isso? Então, 20 dividido por 12 vai ser por 1, né, gente? 12 para 20 dá 8, né, gente? Então, como é o algoritmo de Euclides vai representar o quê? 20 multiplicado por 20 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 vezes 12 mais 8. Não é isso, gente? Aqui pelo algoritmo de Euclides. Por aí, eu vou dizer, Thiago, quem é o MDC aqui? Olha, o MDC aqui não é nem esse, nem esse. Por isso que o algoritmo de Euclides é o método da divisão sucessiva. Porque a gente vai dividir de novo, gente. Por quê? Porque, ó, não achamos o MDC. O 8, ele não é divisível. Ele não é divisor. Nem de 20, nem de 12. O 12 também, então, o 8 não é. Ou seja, tem um resto aqui. Como tem um resto, a gente vai fazer divisões sucessivas. Vai fazer novamente a divisão. Então, a gente vai dividir como agora? A gente vai pegar agora o seguinte, gente. Vai pegar o divisor e vai dividir pelo resto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar 12 dividido por 8. É o método da sucessão. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar. Vai ser por quanto, gente? Vai ser por 1 de novo, né? 1 vezes 8 dá quanto? Dá 8 para 12. 4. Aí, eu digo para você, o 4 aqui, gente. Ele é divisor tanto de 8 como ele é divisor de 12, não é isso? Então, ele também é divisor tanto do 20 como é divisor do 12. Então, o MDC aqui de 12 e 20 vai ser quem? Vai ser 4. Não é isso, gente? É o método do algoritmo de Euclides. Então, vai ser como é que a gente vai representar o 12 aqui? O 12 vai ser representado assim. O 12 vai ser igual a 1 vezes 8, né? Mais 4. Aí, você dizer, pô, Tiago, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer justamente assim, ó. Continuar com a divisão sucessiva. A gente pode continuar. E aí, vai dividir agora o 8 por 4. Vamos continuar com a divisão sucessiva, né? Por 8 por 4. E a gente vai ver o seguinte, ó. 2 vezes 4, 8 para 8, 0. Quando deu resto 0, significa que o meu divisor é esse aqui, ó. O meu máximo divisor comum é esse aqui. Porque quando eu divido e meu resto dá 0. Então, quando o meu resto dá 0, minha conta para. Eu não divido mais. Por quê? Porque eu vou ter um divisor aqui, ele vai ser menor. E também eu sei que o meu resto é 0. Então, vai ter uma conta exata. Então, o método do algoritmo de Euclides, você vai fazer divisões sucessivas até que seu resto seja 0. Então, nessa divisão, quando o seu resto for 0, o seu divisor, que ele vai ser o máximo divisor comum entre os dois números. Então, vai ser isso aqui. O MDC vai ser quem? 4. 12 e 20 vai ser 4. Por quê? Porque eu continuo na divisão sucessiva aqui, dividir por 8 por 4, vai dar o resto 0 e vai ser um número divisível. Então, vai ser uma divisão exata. Então, o divisor aqui vai ser justamente o máximo divisor. O divisor que deu a divisão exata vai ser o máximo divisor comum entre esses dois números. Certo, gente? Beleza. Então, agora vamos para outro método de MDC. Outro método aqui, bastante tranquilo também, gente, é o método também da decomposições simultâneas em fatores primos. É outro método aqui para a gente achar o MDC. Falamos o primeiro método, que foi o método da comparação. O segundo método, que foi o método do algoritmo de Euclides ou da divisão sucessiva. E agora, o terceiro método é o terceiro da decomposição simultâneo em fatores primos. Que dessa vez vai ser diferente um pouco do método da decomposição simultânea em fatores primos do MMC, né? Então, vamos supor, se eu pegar aqui dois números. Eu vou pegar aqui o MDC. Eu quero saber o MDC. De 30 e 40. Eu quero saber o MDC. Quem é o MDC de 30 e 40? O MDC de 30 e 40. Então, a gente vai pegar o quê agora? Vamos fazer a fatoração simultânea. 30 e 40. Certo? E vamos achar o divisor comum. Esse método aqui é o método mais tranquilo e mais fácil do que os outros dois, né? E é mais, porque os outros dois é mais trabalhoso, né? Esse aqui é mais rápido e direto. Então, a gente vai dividir por dois. 30 por dois dá quanto? Dá 15. 40 por dois dá 20. Né? Vai ser por dois de novo, porque o 20, ó. Né? Então, aqui, 15 repete. 15 não divide por dois. Então, dá o quê? 20 dividido por dois dá? 10. Ó, vai ser por dois de novo. 15 repete. Né? 10 dividido por dois dá 5. Agora, vai ser por três, né? 15 dividido por três dá 5. Né? E abaixo 5. E eu tenho o quê? Vai ser por 5, né? Isso. 5 dividido por 5 dá o quê? 1. E 5 dividido por 5 aqui dá 1. Não é isso? Então, eu tenho 15 abaixo, né? 10 dividido por 5 dá 5. Então, aqui, vai ser por três. 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu tenho aqui, abaixo 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu vou ter aqui, ó. Esse aqui, eu vou marcar e vou marcar esse aqui. Esse daqui, eu vou, ó, riscar. Por quê? Porque, gente, justamente, eu vou pegar agora os fatores que eu dividi tanto um quanto o outro comum, né? Esse aqui, ó. O 15 eu repeti. Esse dividiu só o 3. O 5 não dividido. Então, esse aqui, ó. Não tem fator comum. Não tem divisor comum. Aqui também, eu dividi 10 aqui. Aqui, eu repeti. Não tem divisor comum. Aqui também. Aqui tem. Eu dividi tanto esse com 40, com 30, com 2. Então, os dois dividiram. E aqui também, os dois dividiram por 5. Então, o que vai ser meu BDC? Meu BDC vai ser 2. Vou pegar os vezes 5. Vai ser quem? Vai ser o 10. Então, o máximo divisor comum entre 30 e 40 vai ser quem? Vai ser 10. É muito simples essa forma. É uma forma bastante tranquila, né? Então, agora, vamos agora fazer o BDC. Vamos fazer o exemplo. Vamos fazer o BDC de 3 números, gente. Vamos lá. Vamos fazer o BDC. Certo? De 3 números. Vamos fazer aqui o número. Vamos lá. Vamos botar 20. Vamos botar aqui 20. 16, vamos botar aqui, e 24. Vamos botar aqui esses 3 números. Vamos fazer o BDC de 3 números. Como é que a gente vai fazer? Vamos fatorar os 3 números. 20, 16, certo? E 24. Vamos lá. Vai ser por 2, não é isso, gente? 20 dividido por 2 dá quanto? 10. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. E 24 dividido por 2 dá quanto? 12. Ah, está vendo? Pronto. Vai ser por quanto também? Por 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. E 12 dividido por 2 dá 6. Ó, está vendo? 6 vírgula aqui. Vai ser por 2 de novo, gente. Ó, porque 5 abaixo, que ele não é divisível por 2. 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 dá 3. Vai ser também de novo por 2, né, gente? Por quê? Porque eu ainda tenho um número que divide por 2. Então, 5, aqui vai ser 1. E aqui, de repente, o 3, que ele não é divisível por 2. Vai ser agora por quê? Por 3, né? Então, eu tenho 5. Eu tenho um aqui, né? 1 aqui, repé, e aqui vai ser 1, né? E aí, eu tenho o quê agora? Vai ser por quê? Por 5, né, gente? Então, vai ser por 5. Aqui vai ser 1. Então, aqui eu tenho o quê aqui, gente? Como é que a gente seleciona os fatores que foram divisíveis, teve divisões comuns aqui, ó. Aqui em cima, eu dividi, eu consegui dividir por 2. Esse, esse e esse. Então, esse aqui é o fator comum, né? Esse é o fator comum entre eles, né? É divisor comum entre esses três, né? Então, esse aqui também é divisor comum entre esses três. Então, aqui a gente seleciona. Esse daqui, ó, já não é divisor comum. Esse aqui já não é divisor comum entre esses três. Por quê? Porque o 5 não é divisível por 2. Então, eu repeti, ó. Só o 4, 6. Então, aqui, ó. Para você verificar, os 3 tem que dividir. Então, aqui... Tá errado. Aqui também, só o 2 foi divisível. Os outros dois também não foram divisíveis por 2. Então, aqui também... Aqui também, ó. Também só foi por 3. Aqui, ó. E aqui também, não tem aqui 1 aqui. Também só foi 1. Então, aqui, ó, gente, ó. O selecionado aqui. O MDC de 20, 16. O máximo divisor comum de 20, 16, 24 vai ser quem? Vai ser 2, né? Vezes 2. Ou seja, fatores primos, né? Vai ser igual a 4. Então, o máximo divisor comum de 20, 16, 24. O máximo divisor entre eles é 4. Certo, gente? Então, vamos agora, gente, falar das propriedades do máximo divisor comum. As propriedades, a gente tem 4 propriedades, né, gente? Então, a primeira, a gente vai fazer, vai lá, justamente, certo? A primeira propriedade é o seguinte. O MDC entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Preste atenção que isso aqui vai ser interessante quando a gente falar de criptografia, né? Então, ele significa o seguinte, que o MDC, ó, o MDC, certo? Entre 2, ó, vou chamar aqui P' entre 2, ó, P1, P2, P3, e por aí vai Pn. O MDC entre 2 ou mais fatores primos sempre vai ser igual a 1. Ou seja, isso está caracterizado na observação de baixo. Números primos entre si, né? Tem números primos entre si. Isso aqui é um importante conceito, importante em criptografia. Isso aqui a gente vai ver em criptografia. Quando a gente for criptografar, que eu vou ensinar vocês a como criptografar, claro, do modo do antigo, mas a gente vai ensinar, vou ensinar vocês a como criptografar. Então, ele diz o seguinte, que o MDC entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Então, aqui, ó, o MDC, o máximo divisor comum entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Ou seja, eles são primos entre si, né? Então, números primos entre si, ó, os números primos entre si, certo? Os números primos entre si, ele quer dizer o seguinte, ó, ó, dois números são primos entre si, quando o MDC entre eles foi igual a 1. Justamente, ó, o que é que ele está dizendo? Que dois números, ou seja, o MDC, ele está dizendo que o MDC, né, entre os dois números primos, ou seja, eles são primos entre si, quando o MDC, né, eu tenho aqui, ó, P1 e P2, com dois números primos, eles são primos entre si, quando o MDC dos dois números primos, ele foi igual a 1, certo? É um conceito importante. E aí, a gente vai ver o seguinte, vamos ver na prática como é que faz isso aqui, ó. Vamos ver aqui o MDC, ó, entre 4 e 5. Vai dar quanto? Vai dar mais, Thiago? Mas 4 não é primo, beleza, mas ele não é primo, mas ele pode ser primo entre si. Como? Vamos fatorar para ver? Fatora 4 e 5 e acho o MDC, ó. Ô, desculpe, o fatora 4 e 5 e acho o MDC, vai ser por 2, né? Não é isso? 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Abaixo 5, né? Vai ser por 2 de novo, não é isso? 2 dividido por 2 dá 1. Agora, abaixo 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ó, gente, o que significa isso? Que não tem o 2 aqui, ele não é fator comum de 4 e 5. Esse 2 também não é fator comum aqui. E o 5 também não é fator comum aqui. Então, o único divisor que entre eles dois, que é comum entre eles dois, é o próprio 1. Certo? Então, eles são primos entre si. Entendeu? Mesmo que aqui não seja número primo, mas eles, o comportamento, eles são primos entre si. Entendeu? Vamos para a segunda propriedade, gente. Bom, a segunda propriedade é se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a A. Então, eu estou dizendo que a propriedade aqui é se A é divisor de B, então o MDC de A e B é igual a o próprio A. Ó, como é que vai ser aqui? O MDC, certo? Peraí, deixa eu consertar isso aqui, gente, viu? Deixa eu consertar isso aqui. Ah, o MDC... De... 2 e 10. O que é o MDC de 2 e 10? Vai ser quem? Vai ser o próprio 2. Não é isso, gente? Por quê? Vamos fatorar? Fatorando vai ser quem? 2 bilis por 2 dá 1. 10 bilis por 2 dá 5. Aqui vai ser agora por 5. Ou seja, o fator comum aqui, o único que divide os dois aqui foi aqui em cima. Então, aqui embaixo, ó, tem 1 aqui, não é fator comum, 5 não é fator comum, então é o que vai o próprio 2, não é isso? O MDC, o máximo divisor comum de 2 e 10 é o próprio, ou seja, da propriedade de A e B, ou seja, se o A é divisor de B, então significa que o MDC entre eles vai ser o próprio A. Terceira propriedade, se o MDC entre eles também será multiplicado pelo fator K, ou seja, a mesma coisa que vimos com o MMC, se eu tenho aqui justamente o MDC também de... o MDC de 2 e 6, o MDC de 2 e 6 vai ser quem? Vamos lá ver aqui, o fato de ter a proposição, ó, vai ser por 2 aqui, né, e ser de por 2 dá 3. Então, aqui vai ser por 3, então aqui não ganha, vai ser quem? 2. Então, o MDC de 3 e 3, ou seja, esse aqui obedece justamente a essa propriedade de K, né, o MDC de A e B é igual a A, não é isso? Então, eu tenho o seguinte, que é 2, então se eu pegar esse aqui e multiplicar por um fator K, eu vou multiplicar por 2 também, vamos lá. Eu vou multiplicar por 2, se eu multiplicar aqui por fator K, eu vou multiplicar todos os termos aqui pelo fator K, certo? Então, como é que vai ser? O MDC de aqui, o 2, né, então esse MDC aqui, pelo multiplicar por fator K, vai ser 2 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12, né, e 2 vezes 2, 4, não é isso? Como está aqui, ó, que maravilha! Mesma coisa do MMC, né? E temos agora aqui, gente, a relação, a corta-propriedade, que é a relação entre MMC e MDC, certo? Essa relação aqui de MMC e MDC, ou seja, o que significa isso aqui, a relação entre MMC e MDC? Justamente o seguinte, ó, se eu tenho o MMC de 12 e 18, certo? Se eu tenho o MMC de 12 e 18, multiplicado pelo MMDC de 12 e 18, isso para qualquer número, certo? Eu vou, então, dizer que isso aqui é igual a 12 vezes 18. Isso aqui é a propriedade, né? 12 vezes 18 dá quanto? 216, certo? Isso aqui é justamente a propriedade, por quê? Porque o MMC aqui, ó, se a gente for ver e fatorar, de 12 e 18, o MMC vai dar 36, né? E o MMDC de 12 e 18, se a gente for também fazer o MMDC, vai dar 6. O máximo divisor, o mínimo múltiplo comum de 12 e 18 vai ser 36. E o máximo divisor comum de 12 e 18 vai dar 6. Então, aí eu tenho o seguinte, justamente o quê? Que, né, 36 multiplicado por 6, né? Vai dar justamente 216 também, né? Então, eu tenho aqui que 36 multiplicado por 6 vai dar... 36 multiplicado por 6 vai dar 216, justamente como está aqui. Certo, gente? Ok? Então, gente, vamos agora falar de dar prática, vamos agora praticar, falar de criptografia por números... Criptografia por números primos, né? Criptografia por números primos. Só que tem um arquivo aí que eu realmente esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar aqui para a gente realmente, né? Para a gente verificar aqui. Esse número aqui eu esqueci de colocar aqui. Eu vou... Só um instantinho que eu vou colocar aqui, que tem mais um dado aí que realmente era para ter colocado e não coloquei. Certo? A gente vai colocar aqui agora. Certo? Pronto. Já coloquei aqui. Certo, gente? Aqui, ó. Vamos lá. Criptografia. Vamos lá. Bom. Eu quero... Eu vou criptografar. Vocês vão aprender agora aqui a criptografar, certo? Vamos falar de criptografia aqui, ó. Que é uma aplicação da matemática. Certo, gente? É uma aplicação da matemática. Eu tenho aqui umas letras aqui, gente. Eu tenho letras aqui com uma sequência de números. Cada número aqui, ele é um código dessa letra. Então, eu tenho um número 1 aqui. Ele é o código. Ele, justamente, eu vou codificar ele com números. Né? Esses números aqui são números... Eles não são... Não tem todos os números primos aqui. Não é um número... São números aqui, misturados, né? É o conjunto daqui. Vamos dizer que aqui são números naturais. Vai do zero a infinito. Como o alfabeto é de português, na verdade... Números naturais, ele vai do zero a infinito. Só que aqui, ele... Como o alfabeto, ele é finito. O alfabeto português, ele é finito. Vai até o Z. Então, a gente vai ter um código do A até o Z. Então, a gente chamou o A de zero, que vai até o Z. O Z é 25. Certo? Então, a gente vai agora criptografar usando esses códigos e transformando essa codificação em números primos. Como é que a gente vai fazer? Através desse meu operador aqui, ó. Esses dois operadores aqui, ó. Para codificar em números primos. Por isso que chama de criptografia por números primos, Através do MEDEC e MMC. Que é a parte prática de MEDEC e MMC e criptografia. Muita gente hoje, às vezes, não sabe... Não tem como visualizar isso, gente, né? É porque, geralmente, quando você vai para um curso, É difícil você ter esse tipo de visualização. Porque nem todo curso, ele realmente atrela a matemática aplicada, né? Tem alguns cursos que são voltados mais para a área de, realmente, a matemática. Você tem o bacharel, que já é a parte de matemática pura, né? Você tem o bacharel, que eu falo assim, desculpe, né? Bacharel não. Porque o bacharel pode ser de matemática aplicada como de pura. Mas você tem a matemática, você tem três vertentes da matemática, né? A matemática, você segue três vertentes. Você tem a aplicada, né? Você tem a aplicada, certo? Você tem a pura, né? A matemática pura. E você tem a licenciatura, né, gente? Você tem a licenciatura, que é a parte da educação. Então, você tem essas três vertentes da matemática aí, né? A aplicada pura e a licenciatura. É bom muito a gente casar todas essas aqui, ó. Se a gente conseguir pegar a matemática e casar com a licenciatura, que é justamente com a pura, com a aplicada, ou seja, você vai pegar na educação, aplicar tudo isso aqui, a pessoa vai ter uma outra mentalidade do que é matemática, entendeu? Não vai ficar bitolada só a essa aqui, como não vai ficar bitolada só a essa aqui, como não vai ficar bitolada só essa aqui. Se bem que a licenciatura, ela é já voltada para a parte de educação, não na parte de educação, assim, porque o licenciado, ele não impede de fazer um mestrado na parte aplicada ou pura. Não impede. Mas ele pode contribuir também muito na área de educação, usando essas duas aqui, tanto a pura quanto a aplicada, né? E vice-versa, a pura também é uma coisa. Então, é por isso que eu digo que o meu canal aqui tem um viés não só de ensino, mas tem um viés também de pesquisa. Então, a gente vai começar a fazer aqui, a praticar a matemática também. Não vai ficar só na parte teórica, não. Então, o meu objetivo do meu canal é isso aqui. Então, vamos seguir esses códigos aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos agora praticar criptografia. Gente, eu tenho um fluxograma aqui que significa justamente o conceito de criptografia, certo? Aqui eu vou conceituar o que é criptografia. Então, eu tenho aqui o meu fluxograma, certo? O que significa isso? Pessoal, eu quero mandar uma mensagem aqui. A criptografia é usada muito pelos militares, né? Na guerra, utilizou muito a criptografia. E na Segunda Guerra, a gente tem aí um exemplo, tem um filme muito interessante, que justamente fala de um matemático, Alan Turing, que justamente foi um fundador da computação hoje, né? Então, a gente tem aí um filme que é do Alan Turing, que é o jogo da imitação. É o nome do filme que eu indico para vocês, né? Eu indico esse filme para vocês, o jogo da imitação, que retrata o filme da Segunda Guerra. Eu não vou contar spoilers aqui, porque eu espero que vocês assistam, né? Então, assista esses filmes, que aí você vai realmente... vai vibrar muito esse filme. Esse filme é o chamado O Jogo da Imitação, né, gente? Então, assim, ó... Como é que a gente... Como é que esse fluxograma aqui é justamente, é todo o processo de criptografia. É esse processo aqui de criptografia. Então, a gente vai ver na parte prática, mas vamos ver como funciona. Eu vou pegar uma mensagem e vou codificar essa mensagem, certo? Ou seja, eu vou transformar... O que é codificar? Codificar é transformar em um código secreto. É você transformar uma mensagem, uma palavra, um texto, em um código secreto. Esse código secreto é para justamente algo tão sigiloso que não tem... Ou seja, que a pessoa só vai ler, vai ser destinado... Ou seja, a criptografia faz parte de você enviar uma mensagem secreta, né? Mensagem sigilosa para que ninguém saiba o que você está enviando, qual é a mensagem que está... Do que se trata, né? E aí, essa mensagem você vai enviar para um codificador. Esse codificador, ele vai ser o quê? Vai utilizar justamente esse operando aqui, ó. É o MMC dos números codificados que a gente mostrou lá na página anterior. Então, como é que a gente vai fazer? E a gente codificou... Ou seja, através desse operador aqui, MMC, ele vai codificar, certo? Vai transformar em números, em fatores primos, certo? E aí, depois, o que vai acontecer? O meu decodificador vai receber, ele vai interpretar a mensagem, que o que é codificar? É transformar algo secreto. É transformar um código secreto. Depois, aí, do codificador, ele vai para o decodificador. O decodificador, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar a mensagem, vai verificar pelo meu outro operador aqui, ó. Então, significa o seguinte, ó. Ele vai interpretar e vai verificar, certo? Que se o MDC dos números primos aqui, né, da mensagem, de N números primos, que vai depender do tamanho da minha mensagem, vai ser igual a 1. Então, como é que vai ser? Se isso for verdade, ele vai verificar, ele vai pegar o código, vai verificar através desse operador aqui, né, se o MDC desses números codificados for igual a 1, se eles são primos, né, ele vai ser igual a 1. Então, eu transformei aqui o meu código em números primos, né, eu codifiquei números primos aqui, eu codifiquei números primos. Então, a mensagem aqui, eu vou transformar isso aqui, ou seja, o MDC desses números primos aqui, vai ser, tem que ser igual a 1, certo? Que aqui a gente sabe que M1 vai ser igual a P1, né? Então, M1 aqui, ó, é porque eu botei aqui, porque eu quis dizer que eu codifiquei números, vai ser igual a P1, certo? Igual a P1 aqui. Então, se isso aqui for verdade, ele vai seguir o seguinte, ó. Se isso for verdade, ele vai, então, ser encaminhado do codificador para o receptor. Então, o decodificador, ele vai abrir, vai decodificar e vai mandar para o receptor, certo? Ele vai decodificar e vai mandar a mensagem para o receptor, ela vai receber aqui, certo? Se, se não, que esse não era para ter, ou seja, se não, se não for, se não for igual a 1, significa que não, que um, que tem um número aqui que não é primo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma mensagem de erro e vai mandar codificar novamente, certo? Vai mandar o operador codificar novamente, porque deu algum erro aí, certo? E aí, então, o seguinte, a gente deu com o setor que é codificador, decodificador, e a gente tem também o decifrador. O decifrador, gente, já é um usuário não lícito, é um hacker, por exemplo, é um usuário não lícito, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai tentar decifrar aqui, no decodificador, gente. por método de tentativas e erros e acertos, por métodos de tentativas que o hacker faz, é assim que ele faz para poder realmente decifrar, para poder descobrir uma senha, que a criptografia, ela é uma chave, né, secreta? É tipo uma chave que você só tem acesso ao conteúdo se você saber essa chave. então, os dados, o hacker, ele só vai saber se ele pegar do próprio codificador aqui e descobrir a minha criptografia, o meu código, entendeu? Então, isso aqui é o usuário ilícito, o decifrador é o usuário ilícito, né, que a gente chama também, que ele vai tentar decifrar a partir daqui, a partir que decodifica, que abre, pronto, ele já vai ver aqui, né, porque o método da tentativa, né, então, é o seguinte, gente, como é que a gente vai fazer isso? Vamos praticar aqui da seguinte forma, ó, vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer aqui, isso aqui, o MDC, ele, ó, vamos lá, vamos pegar aqui a palavra amigo, vamos pegar aqui a palavra amigo e vamos criptografar essa palavra, vamos lá, vamos pegar a palavra amigo, certo? Amigo, vamos criptografar ela, certo? Vamos botar um código, ó, eu vou botar aqui, como o zero aqui está na frente, a gente não precisa colocar o zero, certo, gente? A gente coloca só o dígito mesmo significativo, então, ó lá, o amigo, o A é repetado pelo zero, bota o zero aqui, o B, ou seja, desculpe, o M é o 12, então, aqui é 12, certo? Eu tenho 12 aqui, certo? É 12, o I, o I vai ser quem? Vai ser o 8, certo, gente? O I aqui vai ser o 8, ó, vamos botar o 8 aqui, certo? O G, o G vai ser aqui, vai ser o 6, então, vamos botar o 6 aqui, gente, e o O, o O vai ser quem aqui, gente, ó, o O vai ser quem? Vai ser o 14, né? Então, vamos botar aqui, ó, o 14 aqui, certo? Ó, vamos circular, o A é o zero, ó, representado, o zero aqui, um codificar, a gente está codificando, o M é o 12, ó, vamos representar o 12 aqui, o I, o I é o 8, a gente representa aqui, ó, o 8, essa tabela aqui, gente, uma tabela já convencionada, certo? O 6, é que nem a tabela ASC, né? Que eu vou transformar o meu número hexadecimal, então, eu tenho a tabela ASC, né? De hexadecimal para a tabela ASC, a gente já tem o código, né? Que aí o computador vai ler em binário, isso aí é outra, outra, outros 500, vamos lá, o G é 6, o O é quem, gente? O O, aqui é o 14, né? Vamos circular aqui, é o 14. Então, aqui, o que a gente vai fazer? O zero aqui, a gente não vai, certo? O zero aqui, ele é zero, não é significativo, certo? Então, gente, o que que acontece? A gente vai ler agora no fluxogramas, e vamos fazer, vamos codificar agora em números primos, vamos pegar esse código aí que a gente achou, e vamos codificar em números primos. Como é que a gente vai fazer? O MMC, que é o operador de codificador, então, como é que a gente vai fazer o MMC? O MMC, eu vou pegar, e vou botar os números aqui, e vou tirar o MMC entre esses números, vai ser o 12, o zero não precisa, vai ser o 12, né? O 6, e o 14, certo? Pronto. Aqui eu vou botar um valor aqui, o zero aqui, eu vou representar com a minha letra A, certo? Só que como eu estou te falando, eu tenho um A, aqui vai ser o zero aqui, né? Aqui é como se você tivesse o zero aqui, mas aí eu vou tirar o MMC entre eles, né? Então, é o seguinte, o MMC entre eles, a gente vai fazer o quê? Por 2, a operação do MMC, né? 12 dividido por 2 dá quanto? 6, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, 14 dividido por 2 dá 7, por 2 de novo, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, abaixo 3, e por 7 aqui, vai ser por 2 de novo, 12 dividido por 2 dá 1, abaixo 3, e vai por 7 aqui. Agora vai ser o quê? Por 3, né, gente? 13 dividido por 3 dá 1, tem 1 aqui, 1 aqui, e abaixo 7. E agora vai ser o quê? Agora por 7, né, gente? E 7 dividido por 7 dá 1, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7. Eu tenho aqui, transformei, decomposso aqui em fatores primos. Então, eu codifiquei ele aqui em fatores primos, certo? Então, como é que ficou aqui? Vamos lá para outra página. Vamos lá. Eu codifiquei em fatores primos. Então, eu dei o quanto aqui o meu código. Minha palavra amigo ficou então assim, ó. Minha palavra amigo ficou então assim, gente, ó. O meu código ficou 2, 2, 2, 3, né, isso? E o 7, pronto. Aqui é minha palavra amigo. Então, note que minha palavra amigo aqui é minha palavra amigo, certo? Codifiquei ele em números primos. Minha palavra amigo. Certo, gente? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Certo? Então, eu peguei o código aqui, que é esse código aqui, que é essa tabela, certo? Que eu convencionei o número. Então, eu combinei entre eu, ou seja, o receptor lá, que é uma tabela convencionada entre eles. Bom, eu vou codificar e vou transformar em números primos. Vou calcular o MMC entre eles e o MMC entre eles vai ser, vou achar o mínimo múltiplo comum entre eles por representação de fatores primos. Então, pronto. Vai ser isso aqui, gente, ó. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, gente. Aqui, ó. Vai ser isso aqui. Certo? Aqui. Certo? 2, 2, 2, 3, 7. Então, isso aqui representa justamente a minha palavra amigo. Aí vai dizer, sim, Tiago, e parou por aí? Não. Essa mensagem aqui, que é o MMC, que não precisa eu achar o valor, porque ele também quer em decomposição de fatores primos. Esse valor aqui, que é o mínimo múltiplo comum entre aqueles números, ele vai ser enviado para o decodificador. O que é que o decodificador vai fazer? Vai pegar e vai calcular o MDC entre esses números. eu vou pegar o MDC entre esses fatores primos. Dois. O decodificador vai verificar se esses números são realmente primos. Então, ele vai verificar. Então, o MDC entre eles, certo? A gente sabe que o MDC entre números primos vai ser igual a 1. Por quê? Então, aqui, certo? Então, a gente sabe que 2 é primo, 2 é primo, 2 e 3 é primo, 7 é primo, então vai dar 1. Porque se você for fazer a fatoração, 2, né? 2, 2, 3 e 7, então não vai ter divisor nenhum comum. Vai ser por 2, vai ser o quê? 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, abaixo 3. 3 não é divisível por si, abaixo 7. Então, aqui vai ser por 3, vai ser 1 aqui, 1 aqui, repete, né? 3 por 3, 1. Repete o 7. Vai ser agora por 7, né? E 7. Ou seja, não existe fator comum entre eles. Então, os únicos divisores comuns entre eles é o próprio 1, né? Então, vai ser quem? 1. Não é isso? Então, verificando aqui, aqui são primos, eles são primos, então, o que acontece? Ok, passou, ele verificou, então agora ele verificou, pronto, são primos. Então, agora ele vai decodificar, né? Vai decodificar, e aí, essa mensagem aqui, 2, 2, 3, que está criptografado em fatores primos, ele aí vai o que? Sim. Então, ele é primo, é primo. Então, aqui sim, então aqui sim, ele vai para o receptor. O receptor vai lá, se não fosse primo, se tivesse um número aqui que não fosse primo, ou seja, que desse o valor diferente de 1, se o valor aqui fosse diferente de 1 aqui, então, ele ia mandar de novo para o codificador, codificar novamente, né? Ele pode ter tido algum erro aqui, feito algum erro aqui, no caso de cálculo, certo? Então, esse valor aqui, 2, 2, 3, 7, certo? O que acontece? Ele aqui, o que vai acontecer? Essa mensagem aqui já está criptografada em fatores primos, em números primos, né? Então, já está criptografada aqui em números primos, ó. Isso aqui representa a minha palavra amigo. Mas, se você quiser justamente ainda criptografar, ou seja, dar mais uma segurança a mais nesse código, você pode fazer o seguinte, pode justamente mandar para um operador de inversão, e esse operador de inversão vai inverter justamente o que? você pode inverter, pode inverter, né? Os caracteres, né? E aí, pronto, aí, ter essa mais uma, mais um atributo aí, para poder você criptografar, né? Mas, isso aí, hoje em dia, já existe outros métodos mais sofisticados, de você fazer a criptografia, né? Já existe outro método, mas sofisticado, de criptografia, ou seja, os números primos, gente, eles são com, eles são com mentes, ou seja, eles são tidos como se fossem átomos. Vamos, vamos fazer uma analogia de matemática com química. O número primo, eu vou botar aqui, o número primo, ele, você pode dizer que ele é um átomo, ele é um átomo dentro do reino numérico, né? Ele é, ele é um átomo, ou seja, por que ele é um átomo? A gente fazendo essa analogia, o número primo, ele é um átomo, né? Dentro do reino numérico, ele é um átomo, pois eles são unidades, o que? Fundamentais, indivisíveis, ou seja, um átomo, ele não é divisível, o átomo, ele não pode se dividir. Então, o número primo é a mesma coisa, ele não é divisível, então, o número primo, ele é indivisível, né? Então, ele é fundamental, eles são fundamentais, indivisíveis, né? E eles compõem o número, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 10, o 10, ele é representado, ou seja, por dois, a multiplicação de dois fatores primos, duas vezes cinco. Então, aqui, são átomos, eles não são, eles são indivisíveis, né? Então, ele compõe o número 10, entendeu? Então, é uma forma de você enxergar a matemática na prática, entendeu, gente? Então, assim, para um computador, agora, agora você me disse, Tiago, e para recompor, e para justamente transformar esse número aqui, como é o processo de você transformar esse número de volta, de volta, para a palavra amigo, para ler lá, para a palavra amigo, ah, meu amigo, aí é que está. É um dos problemas que ocorreu, que justamente não vingou esse método de criptografia, certo? Por quê? Porque quando você manda números, textos pequenos, bastante pequenos, beleza, né? O computador, ele vai fazer a multiplicação de números primos, beleza, Mas se você tem uma multiplicação de dois números primos de mais de mil dígitos, ou seja, dois números primos de cem dígitos, dois números primos de quinhentos dígitos, de quinhentos caracteres, de quinhentos algarismos, aí, meu amigo, para você fazer essa multiplicação, um computador, ele é fácil, ele faz. Mas o problema é você pegar e voltar novamente, ou seja, você voltar novamente à informação original, é você pegar essa multiplicação que você fez e você voltar, transformar o produto de volta, e você transformar o produto de volta, ou seja, aí é justamente, mesmo para os supercomputadores, eles, é muito difícil, tem uma dificuldade muito grande, né? Então, a criptografia, ela é unidirecional, gente. A gente pode falar que a criptografia também, ela é unidirecional, ela manda uma mensagem na única direção, ela não retorna, né? Da forma que ela originou, no caso, ela é unidirecional. Então, ela, você criptografou, esse método dele já foi, então, ele já vai estar criptografado, não tem como você voltar para o cartel, no caso, inicial, não. Então, você tem o próprio computador, ele tem o decifrador de códigos, então, a depender do método que usa, ele vai decifrar o código, entendeu? Então, é o seguinte, esse problema aí foi o que Rivers, que foi Rivets, Shami e Adleman, eles encontraram em 1977, né? Que é a criptografia RSA, que foi essa criptografia, foi esse problema que eles realmente encontraram, que esse problema aqui era conhecido no jargão como alçapão, justamente, o produto, ele não volta da sua origem, né? Depois de criptografado, não volta da sua origem. Então, eu tenho aqui alçapão, era um jargão utilizado entre eles, ó. Justamente porque a criptografia, ela é unidirecional. Faz isso justamente para hackers, crackers e outros, e outros crimes cibernéticos aí, criminosos cibernéticos, para poder ficar livre de informações sigilosas, né? Para eles não descobrirem segredos de Estado, né, gente? Então, essa é a prática do MC como operadores, né? Operadores criptográficos. Essa é a prática que eu quis mostrar para vocês do MMC e do MEDC, do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, né? Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. É claro que eu não entrei aqui, não aprofundei no assunto de criptografia, que tem muita técnica, é um assunto bastante complexo, e tem muitos conceitos técnicos, mas eu, na verdade, eu abordei aqui para a gente ter uma ideia de que a matemática, ela é aplicada, gente. Ela está aí no nosso dia a dia, e por mais que você veja que MMC e MDC era algo que era bastante simples, você vê que já tem uma aplicação. Eu tenho uma aplicação para eles, entendeu, gente? E para a gente voltar a palavra amigo, gente? E para a gente voltar a palavra amigo, certo? Como é que a gente faz para a gente voltar a palavra amigo? Pois é, gente. Como a gente tem uma palavra, fica fácil a gente saber, certo? Ou seja, quando vai decodificar e transformar esses números primos aqui de volta para a palavra amigo. Como é que a gente vai transformar isso aqui? Ou seja, o 2222, que é a palavra, de volta para a palavra amigo. Então, vamos voltar novamente para a nossa tabela de códigos. Pois é, gente. Presta atenção. Como é que eu vou pegar justamente o meu código aqui, certo? Aqui, vamos botar aqui. Como é que eu vou botar? O meu código de números primos é o 2, certo? O 2, o 2, o 3 e o 7. Isso aqui é o meu, minha palavra amigo, criptografada em números primos, certo? Como é que eu faço aqui para poder voltar? Ou seja, chegou no receptor. Pronto, aqui, certo? Chegou aqui no receptor. Eu verifiquei, através do MDC, que todos eles são primos, dê igual a 1. Ele aqui, o meu operador aqui, ou seja, o meu decodificador, ele vai ter mais um artifício aqui para decodificar a mensagem e vai mandar para o receptor. Como é que o receptor vai receber lá a minha mensagem? Ou seja, ele decodificou. Como é que ele vai receber lá a minha mensagem? Então, ele vai receber a minha mensagem da palavra amigo. Como? Se eu tenho aqui o número, como é que ele vai fazer? Ele vai ter um outro método, uma outra operação de decodificação, que é essa operação, gente. Vai ser o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é o MMC, né? Eu vou calcular o MMC. O que é que eu vou fazer? Vou fazer justamente, eu vou multiplicar os fatores primos. Ou seja, como eu falei, eu vou multiplicar aqui para eu decodificar, para voltar, né? Para isso, eu vou multiplicar duas vezes duas, duas vezes, ou seja, vou multiplicar. Porque quanto aqui, ó, não é multiplicação. Isso aqui são caracteres que estão junto da outra, né? Então, eu vou multiplicar os fatores primos. Duas vezes duas, quatro vezes duas, oito vezes três, dá 24. E 24 vezes sete, dá 168, né, gente? Então, aqui a gente vai multiplicar os fatores primos. Vezes sete, deu o quê? 168, ou seja, 168, ele é o MMC, né? Ele é o máximo, é o meu, desculpa, é o mínimo múltiplo comum dos meus números, dos códigos, desse código aqui. Então, aí eu vou dizer assim, sim, Thiago, mas como é que eu vou saber agora quais são esses números aqui através? Ou seja, se eu tenho um MMC deles, ou seja, o MMC dele é 168, que é o mínimo múltiplo comum justamente desses números aqui que se tornou a palavra amigo, para eu descobrir quem são, justamente o que é que eu vou fazer? Calcular a quantidade de divisores, gente. Vamos fatorar novamente. Vai ser o quê? A fatoração 168 por 2 vai dar... 168 por 2 vai dar 84, né? 168 por 2 vai dar 84, ó. 84 dividido por 2 vai dar quanto? 42, né? 84 dividido por 2 vai dar 42. 42 dividido por 2 vai dar 21, não é isso? 21, aí vai ser por 3 agora. Por 3 vai dar 7, né? Que por 7 vai dar 1... A gente voltou praticamente novamente para os códigos de números primos, certo? Beleza. A gente voltou, não tem problema não. É bom que, né? Aqui é 1. Aqui é 1 7, viu, gente? Aqui é 1 7. Então, a gente vai saber quais são os divisores, né? A gente sabe o seguinte, gente, que a gente tem... Olha só, a gente tem quantos divisores? A gente tem o que é o seguinte, ó. O meu 68 vai representar por 2 ao cubo vezes 3, vezes 7, certo? 2 ao cubo vezes 3, vezes 7. Então, para calcular a quantidade de divisores, que eu vou chamar de D, vai ser quem? Eu vou pegar minha potência e adicionar mais 1. 3 mais 1, 4. Multiplicado por 1 mais 1, 2. E 1 mais 1 do 7 aqui também, 2. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí eu vou dizer assim, Tiago, eu tenho 16 divisores de 68. E a palavra amigo aqui, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 0 aqui, represento A, tem um artifício que representa justamente para poder chamar o número de 0 de outro... Ou seja, o número 0, ele não entra na operação, mas ele tem uma criptografia dele especial, né? Porque o 0 é um número que ele é... Ele é um algarismo também, só que ele tem uma criptografia especial, né? Que quando chega lá, o receptor já sabe que representa o 0, né? Então, o que acontece? Então, esses aqui, justamente, como é que eu vou fazer? Como é que eu sei que o 12, o 8, o 6 e o 14, justamente, ele... Como é que eu vou saber aqui, se eu tenho 16 divisores? Como é que eu vou saber que são esses aqui? Se eu tenho mais números aqui e aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, né? Se eu tenho 4 números aqui e aqui eu tenho 16 números, como é que dentro desses 16, como é que eu vou saber, como é que ele vai saber que é justamente, exatamente esses números? Gente, é justamente isso. Como é que ele vai saber? Ele, por método, ele vai observar a janela, a tabela, ele vai comparar a quantidade de números que tem na tabela, na quantidade de códigos. A gente sabe que a tabela vai até 25. Então, os números maiores que 25 já são descartados, né? Que é o decifrador lá, já vai descartar os números maiores que 25. Então, a gente tem o seguinte, ó, o 1, né? Ele é o menor divisor, certo? O 1, ele não entra por quê? Porque a palavra amigo, ele não sabe que a palavra é amigo, né? Mas a gente, na verdade, não pode descartar 1, não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai verificar o seguinte, ó, como é que a gente vai verificar? Vamos verificar. Então, 2 vezes 1, 2. Vamos calcular quanto a quantidade de divisores. 2 vezes 1, 2. Ou seja, aqui é a forma de decodificação para transformar o meu código justamente no meu produto original novamente. 2 vezes 1, 2, né? Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, não é isso? Eu multipliquei, não é isso? O divisor. Vamos lá, de baixo. 2 vezes 1, 2 está aqui. 2 vezes 2, 4 está aqui. 2 vezes 4, 8. 8 está aqui embaixo, né? Agora, por 3. 3 vezes 1, 3. O 3 está aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, ó, 12. 3 vezes 8, dá 24, ó. Certo? Então, agora por 7 aqui. 7 vezes 1, dá 7, ó. 7 vezes 2, 14. Cuidado de divisores. 7 vezes 4, dá 28, ó. Aqui já não... 7 vezes 2, caso 28, até 25. Então, eu paro aqui, ó. Por quê? 7 vezes 4, dá 28. Então, aqui o 28 não entra. Eu já descarto aqui. 7 vezes 3, 21. Ó, o 21 já entra aqui, né? 7 vezes... Né? 7 vezes 8, né? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 8, dá 46, também não entra. Então, a gente não... Ó, 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, dá 42, também não entra, que é até 25. Né? E aqui, 7 vezes 12, também não vai entrar. Ó, então, pronto. A gente já descartou esses números todos aí, que números maiores que 25 não entram na nossa tabela de códigos, né? Então, a gente tem esses divisores aqui. Então, a gente tem o 12, justamente, ó. Então, o que que acontece? A criptografia, ele vai ter outros artifícios, certo? Para poder você decodificar. O operador MMC e o MDC, eles vão verificar e criptografar. A única função deles é criptografar e verificar a criptografia. Se realmente está... Que essa criptografia está seguindo o padrão de números primos. Que o MDC, ele verifica se está seguindo o padrão de números primos. E o MMC, ele criptografa. Mas, existe outros métodos, existe outros artifícios na decodificação, que você vai... Que descobre qual é a palavra codificada. Então, a gente sabe aqui, ó, que pelo método de divisores, é da quantidade... O método do cálculo dos divisores, você vê que o 12, ó. O 12, ele é justamente... Ele veio 12, já decodificando. O 8 também, ó, ele é inserido, ó. O 8, né? O 6 aqui, olha aí o 6, ó. Está vendo aqui? Faz parte do código. O 14 também, ó. O 14 também faz parte, ó. Certo? O 14, pronto. Então, e o 0 aqui, que a gente representa. Vamos representar uma criptografia, uma letra, algum artifício que ele representa o 0. Vamos supor, vou representar com um X aqui. O X não, vai representar com um cifrão. Vamos supor que eu vou representar o 0 com um cifrão aqui, um exemplo. Então, ele vai vir com cifrão, né? Vai vir cifrão, cifrão aqui, que vai ser codificado, né? Vai vir o 12 aqui, o 8 aqui, o 6 e o 14. Que quem é o 12? O 12 vai ser justamente o quê? O 12 vai ser o M. O 8 vai ser quem? O I. O 6 vai ser quem? O 6 vai ser o G. E o 14 vai ser quem? O 14 aqui, ó, na tabela, vai ser o O, né? E o cifrão, que é o 0, a gente representou o 0 com o quê? Com o A, né? Porque não entra na operação o 0. Então, a palavra aqui voltou no receptor e o receptor enxergou amigo, mandado, né? Aí diz, igual, Thiago, mas veio, como é que faz, como ele fez para escolher esses números aqui e organizar e rearrumar? Isso aí, como eu estou te falando. E na decodificação, você não tem só as operações de... Até a decodificação é bastante complexa. Então, você tem meios aí, técnicas, né? A tecnologia impera aí para poder você arrumar os códigos e decifrar e verificar justamente qual é o código, ou seja, transformar o código secreto novamente na palavra original. Entendeu, gente? Isso aí é quando a gente tem uma palavra. Agora, imagine se fosse uma frase, né? Uma frase, um texto. O trabalho que ia dar. É por isso que essa codificação, essa criptografia, ela não está mais em uso. Ela está em desuso, na verdade, porque justamente você não consegue, para números primos de dígitos, de 100 dígitos, de 200 dígitos, é complicado você fazer esse produto aqui, ó, de números... Esse produto que a gente fez aqui para descobrir a palavra amigo e calcular o divisor depois, né? Para achar justamente a palavra original, ou palavra, ou número, a numeração. Então, isso aí, realmente, entendeu? É muito complicado para a palavra, para texto, esse tipo de criptografia. Mas a gente sabe que o MEDC e o MEDC tem essa aplicação, né? Ok, gente? Bom, pessoal, chegamos ao final da aula, certo? Nós vimos MEDC e MEDC, né? MEDC, mínimo múltiplo comum, né? Que é o mínimo múltiplo comum de dois números, ou mais. E o MEDC é o máximo divisor comum, de dois números. E vemos a aplicabilidade deles, né? Em criptografia. É uma aula que foi bastante interessante. Eu sei que foi um vídeo longo, mas vale a pena você assistir esse vídeo para poder você verificar a aplicação da matemática. Minhas aulas, de agora em diante, vai ser assim. Vai ser aulas todas com aplicação da matemática. Não vamos ficar só na teoria, nos conceitos abstratos da matemática. Vamos partir para transformar esses conceitos em algo concreto e palpável, que existe, certo? E está bastante vivo. Certo, gente? Então, gente, um muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like de gostinha, diga que gostei se gostou do vídeo, né? Ative o sininho para receber notificações, certo, gente? Então, um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto